Meu nome é Lúcia Latiel, eu tenho 43 anos, sou digital influencer, casada há 17 anos, tenho um filho de 6 meses e há um ano eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. Eu tomando banho, levantei meu braço e toquei a minha mama direita e percebi dois nódulos. Essa minha atitude salvou a minha vida, porque a chance de cura é perto de 100%, é alta, mas a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter consciência por nós, por quem nos ama, pela nossa família, a gente tem que se cuidar. Infelizmente eu recebo histórias de mulheres que têm medo, de mulheres que têm nódulos e não têm coragem de ir ao médico para saber o diagnóstico. Essa é a sua responsabilidade para com você e para com aqueles que te amam. É uma grande felicidade para mim conhecer a MC Company e essa iniciativa de apoiar a causa do Outubro Rosa, essa iniciativa de levar conscientização para as mulheres. Foi um prazer para mim fazer a campanha com vocês e contribuir um pouquinho com a minha história. A nossa luta é em favor da vida. Cuide-se, hoje e sempre. A nossa luta é em favor da vida.